Eu vou chamar aqui, pra participar com a gente, o Misael, né, já que o Negão citou aí, né, a Parada Gay que tá acontecendo aqui em São Paulo, movimentando aí milhões de pessoas e movimentando a economia. Eu vou chamar o Misael aqui no nosso telão, ele que tá lá na Avenida Paulista. Boa tarde, Misael! Tamo junto, bom ter você aqui no Tá Na Roda. Como é que tá aí a Parada Gay na Avenida Paulista? Muitas pessoas e aquilo que a gente falou, né? É, movimentando muito a economia, Misael. Movimentando muito a economia e também muito o respeito entre as pessoas. Muito boa tarde pra todo mundo no Tá Na Roda, eu e o cinegrafista Anderson Bomba. Vamos dar um rolê aqui pela Parada Gay pra mostrar um pouquinho pra vocês a Parada LGBT. A gente tá logo atrás do trio elétrico e, ó, o tema desse ano, que já tá na 27ª edição aqui em São Paulo, fala aí da defesa de um tema fundamental, que são as políticas sociais para LGBT+. O título é Queremos Por Inteiro e Não Pela Metade. Reafirmando aí o compromisso com a luta contra qualquer tipo de discriminação, além de promover o respeito à diversidade e também pra construção de políticas afirmativas pra população LGBT+. Tá bem família, bem tranquilo, animado, dá pra andar, bem de boa, viu? Bem gostoso aqui, um solzinho bom hoje em São Paulo e pessoas de toda a idade aqui. O objetivo esse ano, de acordo com as informações enviadas aqui pela organização do movimento LGBT+, é o seguinte, é que o governo tem que cumprir aí as políticas públicas, né, que são afirmadas, que tem que ficar em cima disso. E achei interessante aqui que eles falam sobre algo que é pouco falado, de acordo com eles, nos governos, que é o SUAS, que seria o Sistema Único de Assistência Social. É um serviço que tá presente em todo o Brasil e o SUAS deveria garantir a proteção social aos cidadãos, isso de acordo com a organização da Parada Gay, da Parada LGBT+, e diz que o SUAS deveria prestar apoio aos indivíduos, famílias e comunidade. No entanto, mostra-se fragilizado quando se trata do público LGBT+. Então, a gente tem o SUS, Sistema Único de Saúde, e as informações enviadas pela organização da Parada LGBT+, fala do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, só pra fazer uma comparação e dar pra entender melhor, de acordo com eles, o SUAS poderia atuar de forma melhor. Aqui a gente também vê várias bandeiras do movimento LGBT, tanto as bandeiras aí do arco-íris, quanto a bandeira da bissexualidade, são várias orientações sexuais. E a ideia da Parada LGBT+, que hoje a gente já tem até mais siglas, LGBT+, que é IAP+, é mostrar a diversidade e mostrar o respeito com as orientações sexuais. Muito policiamento aqui também. E a gente vê ali na frente, a gente consegue observar mais, vou pedir pro Anderson Bomba mostrar pra gente, os carros elétricos ali, onde ficam os cantores, onde fica a música. Tá um pouco mais pra frente, num clima muito tranquilo. A gente vai saber até o final do dia qual a expectativa de público nessa 27ª Parada. E o que eu acho, na minha opinião aqui, vale bastante destacar, né, é que o amor não tem lado, não tem direita e esquerda, como aconteceu nos últimos anos. O amor, o respeito, a garantia de leis é realmente pra todos. Quem ainda tiver curiosidade de vir pra Parada hoje, se tiver em São Paulo ou região, dá tempo. Como eu disse, um clima muito tranquilo, dá pra andar bem tranquilamente aqui pela extensão da Avenida Paulista, que a gente sabe que é muito grande e dá pra trazer a família. Quem nunca veio também pode ser uma boa oportunidade. Vocês aí no estúdio também falaram algo interessante sobre geração de renda, sobre economia. E aí, de fato, é um evento que movimenta a renda. Por quê? Conversei com motoristas de aplicativo, estão fazendo bastante corrida. Os hotéis lotados aqui na região da Paulista e em São Paulo e muita gente de fora, de outros estados e de outros países. Além do que, movimenta muito o comércio informal também. Olha, conteúdo aqui não falta, conteúdo na Parada LGBT+. E a gente pode voltar a qualquer momento. Vou terminar aqui com mais algumas imagens aqui perto da música. E lá pra frente a gente tem o trio elétrico que não para. A gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E aparentemente tudo ok aqui, sem ocorrências policiais. Muito amor e muito respeito por aqui. Gostaram vocês aí no estúdio? Ô Misael, eu queria te perguntar o seguinte, né? Porque a nossa produção falou que você entrevistou algumas pessoas. Já, já a gente vai colocar aqui. E muitas pessoas, inclusive, questionando o atual governo sobre uma falta de promessas, né? De cumprir, que o governo não tem cumprido promessas com relações a alguns movimentos sociais. É isso mesmo? Eu queria que você falasse pra gente o que você escutou aí sobre o governo Lula nas causas sociais, que tiveram algumas críticas, né? Sim, tem gente falando que o governo anterior deixou a desejar, mas que esse governo prometeu e também está desejando, está deixando a desejar. Que as políticas públicas são aí, né? Políticas de reafirmação que tem que ficar em cima. Também teve uma outra participante do movimento LGBT que diz que está mais parecendo um carnaval, e na opinião dela precisa mais ter esse caráter político. E em relação aí a garantir direitos, né? Neste governo de política pública, no governo Lula, no governo do PT, sim, também ouvimos de uma das pessoas aqui que é importante que o atual governo mantenha as promessas feitas lá atrás para garantir os direitos da população LGBT+. Como eu disse, não importa se é direita ou esquerda, uma pessoa também falou isso, agora não vou lembrar o nome, a gente vai acompanhar no decorrer do programa, mas uma pessoa aqui do movimento que estava aqui como visitante disse que amor e respeito não são de direita e esquerda, que são obrigações para se cumprir em lei, independentemente de governo. Então, nesse governo, também precisam ser cumpridas. Trazendo aqui para a roda, o preconceito é sempre uma ignorância. De qualquer lado que tenha preconceito, o preconceito é uma ignorância. E eu concordo. Não tem esse negócio de que é direita, de que é esquerda. Se tem preconceito, é idiota sendo de direita ou sendo de esquerda. E aí a pergunta que eu trago para a roda, os impactos que isso pode trazer à economia, né? Porque a gente vê aí, ele falou que vai trazer a estimativa, mas eu escutei a Letícia, a repórter da Jovem Pan, falando hoje que a estimativa é de pelo menos 4 milhões de pessoas para essa parada gay. O quanto isso movimenta o turismo e a economia, né? Da cidade de São Paulo e do Brasil. Eu queria saber de vocês o quanto isso pode impactar na economia. Deixa eu começar essa. Claro, claro que você pode começar. Eu desci no começo da Brigadeiro ali e vim andando, certo? Vamos esquecer os donos de hotéis, vamos esquecer o pessoal do Airbnb, vamos pensar só na galera caixa baixa. Se 4 milhões de pessoas passarem pela Paulista, gastarem só 1 real, 4 milhões de reais, certo? Mas vamos pensar no cara que está vendendo coco, vamos pensar no cara que está vendendo balão, vamos pensar no pessoal que está vendendo bandeira, tinha um monte de gente vendendo bandeira. Não, 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 estou descendo mais ainda. Estou falando do cara que está vendendo doce, eu comprei um brigadeiro na hora que eu estava vindo. Vamos falar só desse pessoal, vamos falar do cara que está pegando latinha. Eu passei por um cara que estava no começo da parada, eu cheguei aqui uma hora da tarde, o cara já tinha dois sacos de latinhas cheios, então só ali ele tinha entre 40 e 50 reais, porque ele amassou, eu estava vendo ele amassando. Então só ali ele tem 40, 50 reais, só esse cara. Agora vamos começar a pensar um pouco mais alto, vamos pensar agora na indústria hoteleira, hotéis todos lotados. Vamos pensar no pessoal do Airbnb, só no hotel você vai descendo a escadinha ali, porque também você contrata gente só para trabalhar nesses últimos 15 dias, uma semana antes, uma semana depois da parada aqui. Então você tem mais essa galera que gerou emprego. Você tem muita gente, muito gringo, que vem para cá e gasta sem remorso, porque é dólar, né? Para ele ele está até gastando pouco, na cabeça do gringo ele está pagando pouco, entendeu? Então tipo assim, eu acho que você tentar transformar um evento como uma parada gay num evento político, você vai acabar queimando a parada gay, porque muita gente que está ali, só está ali para se divertir. Se eu não me engano, daqui 15 dias ou daqui a um mês vai rolar o Skate Day, que é um evento que eu participo também, na Avenida Paulista, mesmo esquema, é um monte de skatista que só se encontram num lugar. Não tem política ali no meio. Eu concordo que nos últimos quatro anos, muita gente do movimento LGBT, que aí, todas as letras do alfabeto, entendeu? Eles tentaram fazer dessa uma pauta política, não tão errados quando tem a questão de querer mais direitos e tal. Mas gente, é um evento, vamos pensar só na parada gay, é um evento que traz muito dinheiro para São Paulo. É um evento que fomenta muita grana, que bota comida na boca de muita gente, e a gente de diversos setores. É errado, às vezes, a gente, ah, mas negão, é um evento que vai, é um evento promíscuo, que isso, que aquilo. Então aí, a gente, vamos acabar com o carnaval. Mas eu discordo um pouco de você no ponto do seguinte, eu sou, primeiro, sou a favor de qualquer tipo de manifestação pública, as pessoas têm o direito de se manifestar, assim como eu defendo a marcha para Jesus, participo dela, defendo que o movimento LGBT tem o direito de organizar a parada gay, é o direito deles. Agora, a questão que se coloca, primeiro, em relação aos números, 4 milhões de pessoas, eu acho que é um número superestimado, e sempre tem essa questão das notícias, superestimarem o número. Lembra da época do impeachment, por exemplo, você via ali a Paulista absolutamente lotada, e não dava 4 milhões de pessoas. Então, muito provavelmente, esses números... Eu acho que dava, hein? Eu acho que era a imprensa que dava, que mentia no reverso. Eu acho que, eu sempre tendo a considerar mais o número da polícia militar, que é um número mais preciso. Mas, para além disso, a questão que se coloca é, a parada gay, a parada do orgulho LGBT, ela surgiu como um movimento de defesa dos direitos dos homossexuais e contra o preconceito. Beleza, aí todo mundo concorda, todo mundo defende a legitimidade disso. Agora, a partir do momento... Quem defende o preconceito é idiota. É idiota. Essa é a verdade. Tem problema na cabeça, a gente vive em uma sociedade democrática que deve ser tolerante. Ponto final. Agora, a questão é, o movimento atual, a parada gay atual, ela mais ajuda no combate ao preconceito ou mais atrapalha? Quando você vê, por exemplo, sexo explícito na rua, como já teve diversas vezes cenas disso acontecendo na parada gay, isso mais ajuda ou atrapalha na luta por respeito ou na luta contra o preconceito? Na minha opinião, na minha humilde opinião, mais atrapalha. Então, se querem buscar respeito, aí eu concordo até mesmo com a menina, que o repórter disse, que ela disse, deveria ser um movimento de posicionamento político e não um movimento de carnaval, porque se surgiu com a intenção de lutar contra o preconceito, então que continue assim. E não que vire uma festa de carnaval que acaba perdendo o foco da manifestação deles, que é legítima, e muitas vezes espanta as pessoas que poderiam olhar para esse público com mais respeito e atrapalha no combate ao preconceito. Mas, ó, Lucas, eu tenho que discordar de você num ponto que o carnaval não é LGBT e também tem sexo explícito na rua. Aí eu acho que é do ser humano. O ser humano, ele pode ser promíscuo, e sem vergonha na cara, independente do seu gênero, independente da sua raça. Mas o meu ponto é, mas o meu ponto é, o propósito da parada do orgulho LGBT é combater o preconceito. O propósito dela é isso. O propósito não é o propósito de ser carnaval. Se é uma festa, beleza, mas o propósito, como surgiu a parada gay? Surgiu para combater o preconceito. Então, quando ela vira um carnaval, perdeu o propósito. Não é mais, é luta contra o preconceito. Tem o direito de existir? Tem o direito, mas ajuda ou não ajuda no combate ao preconceito? Essa é a questão que eu coloco. Eu já acho que a questão econômica sempre tem que ser bem relevada. Nós estamos falando, mais ou menos, de um movimento de mais de 500 milhões de reais que vai girar na cidade só hoje. Então, significa que é um aquecimento para um momento difícil, que nós estamos em uma recuperação econômica. Muitas pessoas sofreram com a questão da pandemia, ainda sofrem, porque estão com os custos lá atrás atrelados. e a questão de todos os eventos que você tem para uma cidade, tudo é bem visto. Uma Fórmula 1, um grande prêmio, um jogo de futebol, alguma coisa que traga público para a cidade, é um fomento. A Marcha de Jesus pode ter gente contrária, pode fazer o mesmo critério. O que tem na Marcha de Jesus? Qual é o fundamento? Pode criticar. Na mesma forma do movimento LGBT+, a da mesma questão de movimentos sindicais quando vão para a rua ou movimentos de direito que vão para a rua. Todo movimento, toda a exposição sempre vai ter uma pessoa contrária e uma pessoa a favor. Mas sempre traz resultados positivos. Por isso que tem os grandes eventos, as grandes feiras, as cidades disputam a questão dos grandes prêmios de Fórmula 1, dos grandes prêmios de Fórmula Indy. Tudo que tem grandes públicos é um movimento que traz resultado financeiro para a cidade. E realmente, como a Alessandra falou, ele pega essas manifestações, esses sociais, elas pegam não só os grandes empresários, donos de restaurantes, hotéis, eles pegam uma camada muito grande que é justamente aquela... Até a pessoa pode estar trabalhando normalmente com carteira assinada, mas é o plus a mais que ele precisa no final de semana. Pega todas as camadas da sociedade, né? É, estão todos... Atinge todos. O Uber que eu vim já tinha feito oito viagens. Quando que ele conseguiria num domingo isso? Oito viagens só pra cá. Ele tá tipo bate e volta ele tá fazendo. E numa tarifa que muitas vezes vai ser mais alta. Mais alta. Porque tem mais demanda, porque é no domingo... Sim, o resultado sempre é positivo. Eu costumo fazer assim uma... Toda vez que eu faço uma análise econômica ou macroeconômica, eu tiro a emoção do que eu sinto ou do que eu penso a respeito de determinadas situações. Ou questões sociais ou questões políticas. Quando a gente fala de uma questão política, como tá a economia hoje? Não me interessa se é Lula, se é Bolsonaro. Não me interessa. Me interessa qual o resultado que aquela política tá sendo aplicada e quais são os efeitos positivos ou negativos que isso vai trazer pra população, que eu faço parte dessa população e que se der certo eu vou ter também. Então, às vezes, pode ser que a gente coloque um pouco mais de emoção nas nossas opiniões e acaba até criando a questão do preconceito. Então, eu acho que todo movimento é bem-vindo, toda manifestação social é bem-vinda. O carnaval movimenta, tem críticas absurdas sobre os fechamentos das ruas, dos blocos, mas o movimento que São Paulo chegou hoje tinha uma evasão muito grande de São Paulo. Era a questão de Salvador, Rio de Janeiro. hoje o São Paulo tá na rota. Então, hoje o São Paulo compete com o Rio e compete com o Salvador. Então, quer dizer assim, se tem promiscuidade ou não tem, isso vai depender da sociedade que tá sendo envolvida. A pessoa tem que ter o respeito. Mas, traz movimento financeiro. Alessandro, se me permite, eu queria discordar um pouquinho de cada um de vocês sobre a questão de ser um movimento político. Eu acho que nada impede de ter as duas coisas. Eu acho que o fato de ter diversão é perfeitamente plausível. Ter a expressão individual da pessoa se mostrar sua identidade, expor isso de forma orgulhosa, porque tá até no nome do movimento. E o fato de também poder ter reivindicação política. Aliás, tem aquela expressão, tudo é política, não é, Alessandro? Tudo é política. Então, quando a pessoa se envolve numa bandeira, seja a bandeira qual for, ela tá... Uma camisa com uma transcrição de eu sou... Ela está fazendo uma manifestação política. E quando... E, claro, tem a questão do preconceito, de combater o preconceito e de mostrar-se e apresentar a sua identidade com orgulho justamente pra combater o preconceito, mas também nada impede de ter a reivindicação específica de políticas públicas. A reivindicação faz parte da democracia, né? E daí, é óbvio, pode ter pessoas que dizem, não, a gente acha que esse tipo de política não é boa ou não é boa, mas, enfim, a pessoa tá lá pra pedir isso. Então, eu vejo essa discussão em paradas anteriores, né? Muita gente do próprio movimento que acha que a diversão, os shows, o trio elétrico não é bom, as outras, as fantasias e tal, e os outros ao contrário, né? Que não querem que a política esteja presente, mas é impossível não estar. A política tá presente em tudo, né? Desde a hora que a gente acorda... A gente fala de política no futebol, a gente fala de política no esporte em geral, a gente fala de política na religião, a gente fala de política... A gente faz política em casa com a esposa, faz política no carro... Vou te falar um negócio. No elevador, faz política no carro... Se eu tivesse na minha época de sucata ainda, eu traria a minha Kombi pra cá, hoje eu faria três pau facinho. Entendeu? Três conto facinho e eu tô contando aqui, ó... Você acha que um catador de lata hoje faz três mil reais? Não, um catador não faz porque o catador normalmente ele tá ligado a alguma cooperativa e tal. Eu digo eu porque eu ia comprar não só pegar, mas também comprar. Então eu já vou com a perua, é outra cabeça. O catador vai fazer uma média aí de 500 a um barão. Facinho, porque ele vai catar a reciclagem aqui, ele já vai voltar, ele já vai catar, já vai voltar. Gente, se um catador de lata vai fazer mil reais no dia, catador pai de família. Imagina o Uber. Quanto que o Uber não vai fazer hoje? Porque o catador nóia vai fazer uma faixa de uns 200. Isso é capitalismo, hein? Eu tô falando pai de família. Pai de família hoje aqui, ele chegou aqui oito horas da manhã. Ele vai parar a hora que terminar. E a hora que terminar é a hora que ele vai explodir porque é a hora onde ele não tá pegando só latinha, é onde ele tá pegando plástico. Tudo que esse povo tá com garrafa, tudo papelão. E o pessoal que tem, que já carrega nos prédios aqui próximos, eu sempre reparo isso, tem um que fica até aqui embaixo, aqui até. Esse vai ter muito mais reciclagem por causa da demanda de pessoas que aumentou. Entendeu? Então, tipo assim, o normal dele, pode pôr que ele dobrou, triplicou. Entendeu?